Quem deram, se eu fosse adivinha para saber, de vez em quando alguém pergunta sobre o transitor falsificado, se esse vídeo corresponde, se não corresponde, quem deram saber, quem é que sabe? Ninguém sabe porra nenhuma, tem aí centenas de vídeos, aí está rodando centenas de vídeos, digita lá transitor falsificado para você ver, tem um porrada de maluco, dentre eles eu mesmo, cada um descobre um detalhezinho, se fosse para a gente descobrir, não ia existir falsificado, você não sabe, você não pode considerar aspecto físico, se a letrinha está torta, o brilho, o tamanho, você não consegue saber, porque os falsificados, muitas vezes, são muito mais bem feitos do que os próprios originais, é, então tem uma maneira de saber, ensaio destrutivo, você bota ele lá, puxa a corrente que ele diz que tem que dar, certo? Se ele aguentar, aí você vê a tensão, vai a máxima tensão até ele explodir, aí você mede o ganho, mede as capacitâncias, enfim, segue o datasheet, mas você só vai conseguir descobrir se ele é falsificado e pode destruí-lo, e você não garante que o outro daquele que você comprou, na mesma loja, no mesmo dia, se ele, na mesma fábrica, no mesmo aspecto, se ele está com as características idênticas, porque os falsificados, eles não têm um controle de qualidade, do tipo que todos são iguais, não, eles são no máximo semelhantes, ninguém sabe essa porra não, se você começar a ficar procurando isso aí, e tentar descobrir, isso vai enlouquecer, está aí cheio de retardado, um débil mental, dentre eles eu, entendeu? Apontando um detalhe que descobri que o transitor, tal transitor é falso, tem como saber, meu amigo, a gente tem que tomar prejuízo, tomar na tarraqueta, se arrombar, procurar fornecedores confiáveis, mesmo de fornecedor confiável, eu já recebi, transitor falsificado, porque o fornecedor também não é de vinho, e o cara que importa também não, e meu amigo, quem é que sabe? Quem é que sabe essa porra? Eu sei lá, como descobrir? Descobrindo, botando circuito, geralmente ele faz assim, é, falsificado, tá certo? Um abraço, quem dera ser de vinho, saber um negócio desse, quem dera, eu sou Deus, eu, hein?